Que vamos, senhora, camarada Que que a hora é a hora Que que a hora é a hora, camarada Que que é de mentir Que que é de mentir, camarada Que na paz se dá Que na paz se dá, camarada Que dá voz todo mundo Que dá voz todo mundo, camarada